Quantas vezes cada um de nós já não ouviu aquela frase Cuidado com aquela pessoa, é uma serpente invejosa. É sobre este vício que eu vou tratar no dia de hoje. Salve Maria! Eu sou o padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. No dia de hoje nós vamos tratar deste vício que é muito triste. É o vício da inveja. A pessoa quando se deixa tomar pela inveja, ela fica muito triste e sobretudo ela prejudica muito as outras pessoas. A inveja, para dar uma definição e a partir daí tratarmos um pouco sobre a inveja, a inveja é o pesar e a tristeza pelo bem do próximo. Ou a alegria e prazer do mal alheio. Eu tanto me alegro quando alguém recebe alguma coisa ruim na sua vida, quanto me entristeço quando a pessoa tem alguma coisa boa na sua vida. Isso é inveja. Claro que quando nós temos uma disputa, uma emulação, isso não é inveja, é esforço. Um aluno ou uma aluna que querem ser o primeiro da classe, eles estudam, estudam, estudam e pode ser, pode não ser. Se for, não foi inveja. A pessoa se esforçou. Mas se não for, tem que admirar aquele que foi o primeiro aluno ou a primeira aluna da classe. Aí eu não posso ficar ressentido porque aquele foi e eu não fui. Isso é inveja. E a inveja pode ser tanto algo material quanto espiritual. Eu posso invejar porque o outro tem um carro, uma casa ou um aparelho eletrônico que eu não tenho. Ou tem uma qualidade, um dom qualquer como o dom do cântico, o dom das artes que eu não tenho. Ou um dom espiritual mais virtuoso nesta ou naquela matéria, naquela virtude e eu não sou. Então eu posso invejar os vários graus, desde o material até o espiritual. Até chegar a um pecado contra o Espírito Santo. Inveja da graça fraterna. Eu tenho inveja até da graça que a outra pessoa recebe. Bem, isto é inveja. O contrário dela é a caridade e a admiração. Mas a caridade, ela consiste em ver em cada um um irmão ou uma irmã perante Deus. Então tudo deve ser visto em função de Deus, não em função de nós. Se uma pessoa recebeu uma qualidade que eu não tenho, lembre-se, aquela pessoa é um filho de Deus. Eu não posso desejar o mal, querer destruí-la, porque ela tem algo que eu não tenho. Tenho que ter a caridade neste momento. E na prática, o que nós fazemos na prática contra a inveja? Em primeiro lugar, é nos alegrar quando alguém tem algum dom que Deus mesmo concedeu para aquela pessoa. Fico alegre. Ou, se a pessoa é mais do que eu em algum ponto, em vez de destruí-la, eu vou procurar imitá-la. E atingir aquele bem material, através do trabalho. Ou uma bela voz, através de treinos de cântico. Ou até uma virtude, rezar para adquirir uma tal virtude. Para não ter inveja da graça fraterna. Na Índia, por exemplo, conta-se os antigos exploradores que encontraram uma ave que acharam super curiosa. E que eles consideraram como símbolo da inveja. Isso na Índia, não mais nas Índias, no plural. E era uma ave que, num dia belo, ensolarado, todas as aves estavam em pleno voo, cantando. E essa ave ficava no ninho, e como que chorando, melancólica, triste. E quando vinha uma espécie de chuva, tempestade, que todas as aves tinham que se abrigar nos ninhos, esta ave voava e cantava. E aí, esses homens, que eram católicos, exploradores de novas regiões, chegavam a essa conclusão. É bem o símbolo da inveja. Porque quando todo mundo se alegra, essa pessoa se entristece. Quando todo mundo se entristece, essa pessoa se alegra. Símbolo da inveja. Mas também tem muitos artistas que tentam desenhar a inveja como uma espécie de uma velha, pálida, que tem umas garras e que segura uma espécie de um facho de luz e serpentes, e ao mesmo tempo roi o próprio coração. Fazem isso como um símbolo da inveja. E, de fato, velha porque a inveja é tão antiga quanto a existência humana. Pálida, porque a inveja é triste. Depois, utiliza-se garras, porque ela agarra a boa fama alheia e quer destruir com essas garras. E segura fachos de luz e serpentes, porque ela é uma espécie de incandescente de ódios e discórdias. E roi o próprio coração, porque o invejoso consome-se a si mesmo. E, por isso, vive triste e desgostoso com o bem dos outros, o bem alheio. Então, esse é o símbolo da inveja. Muito feio, horroroso. E é por isso que nós temos que pedir admiração e reconhecer nos outros que o que as outras pessoas têm é um dom de Deus. Ainda que a própria pessoa não reconheça, nós sabemos. Se tem tal qualidade, a qualidade tem que vir de Deus. E não é nunca a própria. Então, vamos dar uma bênção especial para todos os que assistiram. Para aqueles que já têm a virtude da caridade e da admiração. E para aqueles que, por uma razão ou outra, queiram ainda vencer este vício tão funesto como é o vício da inveja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.